Olha só, uma grande padronização no mercado das criptomoedas está para ser posta em prática. Vamos entender isso e como isso vai afetar esse mercado. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece. Deixa o like no vídeo para você mostrar para essa plataforma que esse conteúdo aqui é útil para você. E o segundo link na descrição é referente a um robô de operações que trabalha com a API configurada na Binance e vários outros corretores. Ele não cobra licença de uso, isso aí que é a melhor parte. A licença é gratuita e você paga apenas uma porcentagem do seu lucro. E se eu não tiver lucro, Marcos? Você não paga nada. Então é interesse dos caras que você ganha dinheiro, porque se você não ganhar, eles não ganham. Tá certo? Então vamos lá. Compartilhar então essa matéria aqui. Coinjekgo e 21Shares propõem padrão global de classificação cripto. O principal agregador de dados de criptomoedas do Coinjekgo e a empresa de investimentos Crypto 21Shares uniram forças para lançar um padrão global para classificar vários criptoativos. Em 8 de fevereiro, a Coinjekgo divulgaram um relatório de Global Crypto Classification Standard, propondo um método uniforme para categorizar criptoativos. O esforço visa ajudar investidores e reguladores a entender melhor as especificidades de cada classe de ativos em cripto, incluindo possíveis falhas como as observadas pelo setor em 2022. Abre aspas. Desde o início do Bitcoin, há cerca de 13 anos, surgiram milhares de criptoativos e protocolos únicos, cada um com características únicas e propostas de valor diferentes. Disse Carlos Gonzalez, analista de pesquisa da 21Shares, empresa controladora da 21Shares. O Coitelegrafo acrescentando, abre aspas. Ao contrário dos ativos financeiros tradicionais, os criptoativos podem variar drasticamente em natureza, tanto no que se refere ao próprio ativo quanto ao protocolo por trás dele. Então, assim, eu não vejo isso daí como uma coisa positiva, né? Eu acho que qualquer intuito de conversar entre plataformas e você ter uma plataforma que combina com a outra, que vai agir assim, desde que não seja imposto pelo governo, desde que não seja imposto pelo Estado, eu vejo isso daí como positivo. Mas, ao mesmo tempo, o grande problema dessa padronização é que, se um errar, vai todo mundo errar junto. Então, eu vejo como mais positivo as empresas, elas até terem um certo grau de padronização, mas que isso não faça com que a análise final delas seja sempre a mesma. Que haja um grosso padrão aí, a empresa que aderir, enfim, mas que ela ainda assim não abra mão de critérios próprios para identificar certas questões acerca do mercado de criptomoedas. Porque, pensa só, você pega lá, tem um critério para avaliar a Terra Luna, o quanto é positivo aquilo. Daí, de acordo com aquele critério, dá positivo que o ativo é algo que se sustenta. Daí, vem lá o ST, ah, não, se sustenta, beleza. Só que, daí, amanhã ou depois quebra. Então, todo mundo vai errar junto e o investidor vai ser influenciado a errar junto com toda essa galera. Então, a partir do momento que você tem várias pessoas ou várias empresas e cada um falando uma coisa, você pode ir pesquisando um a um para, então, construir o seu entendimento. Então, eu vejo como positivo esse padrão, mas, ao mesmo tempo, não vejo como positivo a adesão em massa dele. Claro que isso daqui, eu estou falando assim de uma maneira muito inocente. Eu estou falando assim de uma maneira que você olha para a situação e fala, Pô, não, é legal, é positivo. Só que, só que, obviamente, que isso daí é uma preparação, é um preparativo para a regulamentação. Então, no que diz respeito à ideia em si, a essência, eu achei boa. Só que a motivação por trás disso daí é o que, de fato, me preocupa e me traz um ar, um sentimento de insatisfação. Por quê? Na teoria é tudo lindo e maravilhoso, mas, na prática, vai acontecer igual acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil temos a AB Cripto, a Associação Brasileira de Cripto Economia. Daí eles vêm falar aqui, ah, como tudo é lindo e maravilhoso. Daí quando chega na autorregulação que eles começam a fazer as cagadas deles. Por quê? Você querer juntar suas empresas aí para criar o seu padrãozinho, vamos seguir esse padrão aqui e vamos ter um selo de qualidade nosso para mostrar aí, beleza. Mas, a partir do momento que isso daí é só para dar aquela puxada de saco no Estado, eu já começo a ficar com nojo dessa situação. Então, você observa isso daí e fala assim, pô, mas eles estão fazendo isso para, de fato, fazer essa conexão com o Estado? Espera aí, eles estão ganhando dinheiro em cima do público libertário, em cima da descentralização. Mas, daí, no primeiro punzinho eles correm lá e conversam com o Estado? É justamente isso. Você pega, por exemplo, a Binance, quando estava entrando no Brasil. A Binance, em determinado momento, ela chegou a permitir que brasileiros operassem mercado de futuros. Até então, a Binance não estava oficialmente no Brasil. E daí, eles foram lá, correram, falaram assim, olha a CVM, a Binance está permitindo que o pessoal negocie futuros. Então, isso me lembra muito o Taxi vs Uber, né? O Uber, a vantagem é que ele não tinha que pagar a licença para virar um Uber, né? Igual o taxista pagava aí uma grana preta para ter um ponto, enfim, tudo mais, e ser taxista. E, daí, a luta de muitos taxistas foi assim, ah, a gente paga o imposto do caramba, a gente sofre, a gente camela aqui, os caras vêm e ficam ganhando dinheiro. Não. Aliás, foi isso que eles fizeram. E, quando na verdade, eu penso que o argumento mais plausível seria, olha, nós não queremos mais pagar tanto imposto assim, nós não queremos mais fazer tudo isso, nós queremos uma liberdade similar ao do Uber. Mas não, o pedido foi ao contrário, nós queremos que o Uber sofra que nem a gente sofre. Daí, deu no que deu, o Uber hoje já está bem mais difícil de se trabalhar, de se ganhar dinheiro, é bem mais caro por conta do dedinho do Estado solicitado aí por quem? Pelos taxistas. E, ainda assim, muito taxista deixou de ser taxista para trabalhar com o Uber. Então, a Bcrypto, ela segue um caminho contrário. Não é nós queremos a liberdade e o cliente que escolha aquilo que é bom para ele ou não é. Não, ó, a gente aqui sofre pra caramba, a gente apanha no bumbum todo dia. Então, a Baird você tem que apanhar também, entendeu? É um discurso meio porcaria. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa aqui, o Conjekgo se unindo com a 21 shares, né, padrão e tudo mais, tem um selo de qualidade, ok. Daí, quem quiser acreditar nesse selo, quem quiser só ter conta em empresas que trabalhem com esse selo, ser uma empresa certificada, beleza, cara, manda bala aí. Agora, a partir do momento que isso daí já é um ativo de comunicação com o Estado para impor a porcaria da regulamentação para algo que é descentralizado, pô, você começar a centralizar o Bitcoin, qual que é a grande graça? Qual que é o epicentro, qual que é a essência do Bitcoin? É a descentralização. A partir do momento que você coloca a mão do Estado no meio, você tem a centralização, né? Vamos lavar a mão? Vamos, mas eu vou pôr uma luva aqui de borracha para não molhar a mão. Mas, meu amigo, o objetivo de lavar a mão não é justamente você molhar para poder tirar a sujeira? Então, o objetivo de você trabalhar com a descentralização não é justamente evitar a centralização? Então, você está trabalhando com a descentralização para centralizar tudo de novo. Então, isso é mais um indício de que, no fim das contas, o Estado vai absorver o Bitcoin e as criptomoedas. Nos meus outros canais, quando eu falo a respeito de nova ordem, mundial, essas coisas todas, tem muitas pessoas que acreditam que o Bitcoin e as criptos não vão para frente porque isso é contra o Estado. Só que eu penso justamente o contrário, que o Bitcoin e as criptomoedas, até certo ponto, vão ser absorvidos pelo Estado. Vão passar por uma espécie de recolhimento. E é claro que eles não podem te pegar dentro da sua casa e tudo mais, mas se eles começam a colocar penas cada vez mais duras, tratar isso daí como lavagem de dinheiro, como um crime direto, ou como alguma coisa que vai tirar a sua liberdade, eles vão lá te prender aí por 10 anos, né? E daí, com esse tipo de pena, né? Pegam uns mártires aí para prender, para apanhar um pouquinho da cadeia, quem sabe. Daí eles vão convencer todo mundo que a melhor coisa é se render aí o Estado. Então, o Estado, em tempos passados, já fez o recolhimento de ouro, de metais preciosos. Agora, para fazer o recolhimento das criptomoedas, para criar um sistema baseado em cripto, um sistema que, entre aspas, permita cripto, né? Porque a cripto não precisa de permissão. Você já tem. O que pode acontecer é alguém tentar tirar essa permissão. Então, isso daqui, do meu ponto de vista, cheira como um princípio de absorção das criptomoedas pelo Estado, tá bom? Então, antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso, que tanto ajuda a gente. E até mais. E aí